Eita, parei de seguir sem querer. Fala onde vai cair. Dá pra seguir, volta, pô. Dá pra seguir. É verdade. Pula, pula o best. Vou limpar meu óculos aí, mano. Uma bicha que eu vou pra dar uma de força aí, tá bem. Nossa, tem um squad de todo. Pô, não tem um padrô aqui embaixo da modinha. Eita. Carol. Relaxa. E aí? Não. Pegou a chupetinha. Taquei. Deixa eu tentar desconfinar a lisa não, porque não tem tempo pra pegar meu toque. Tá, tá, tá. Vai descer. Foi mal. Pega a chupetinha lá, que vai cair no lugar que ele. Eita, tocou. Salva a gente. Salva, Carol. Acho que dá pra soar, né? Dá como. Pula. Viu? Vai! Tá mais, né? Tá aí mesmo, Jess. Aí mesmo, onde você tá? Tô aí no cultivo. Acabou minha bala. Entrou dentro do cemitério. Já vai ficar por aqui mesmo. Aqui que é teu lugar, meu pix. Cemitério. Nossa, que eu tava cheio de gel. Ihuu. Tem cara aqui. Vou voltar. Bora lá, Jess. Cala aí, Jess. Tem que tá lá já, filho. Vou amassar ele, mano. Tem cara pro Sai também, hein? Mentira. Tão tirando lá na hora que... Então bora, bora subir, bora subir. Tem que ficar aí mesmo, Lucas. Tem que ficar aí mesmo, Jess? Tem, mas que é só a luta de bolsa, filho. Ah, então bora lá, Rubi. Ah, a gente pega a luta de volta. Vou pegar de volta, então. Aqui, esse aqui, ó. Ó o balãozão aí, Jess. Aí, Jess, achei. Vou marcar. Ó o balãozão. Nossa, mano. Tá indo. Morreu. Tá indo, 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 tá indo. Pode ir, tá muito em minha área. Tá um tiro. Não cai, não cai. Deitou? Tô indo aqui, né? Boa. Boa, boa. Magreza o nome do cara. Morreu direto? Não. Tem barretão aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O quê, o quê, o quê? Matou? Tá prela, mano. Um tiro, um capa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá até estranho, hein, babi. Tá estranho. Já era. Treze gel, treze gel. Tô com seis. Ó o chifre, não passa, gente. Olha aqui. Olha, o chifrão não deixa passar. Ué, dava pra passar aqui, não dava, xerinha? Olha aqui. Cadê? Deixa eu ver. Onde? Aqui. Não dá. Não vai pro meu chifra garrafo. Não, só não parcou, só não parcou. Aqui não, não manda, não. Opa, deitou. Ah, não, ah, não. Ah, seis, sete do... Do crão, porra. Cadê? Matou, xerinha? Eu pensei do lado direito. Vem, ó. Tapa. Tapa do lado. Deitei aí, xerinha. Ô, babi, amassou, babi, amassou. Cadê o último? Tá na, não. Nas costas, babi. Nossa, uma bala, babi, uma bala. Bora. Meio da direita. Ok. Boa. Menda. Minha, xerinha. Bora nele. Boa. Mendas. Bora. Trinta e um vivo, hein? Tá boa, tá boa. Hum, hum. Cara a costa. Sério? Aham, marcou no mapa. Bora. Isso de marcar é certo que os caras estão lá. Comigo, comigo. Dois. Tô indo, tô indo. Se ele passar pra cá, ele toma. Tomei negativa, não. Tem amizade, não. Tem amizade, não. Tá de madeira, tem um anjo. Tomei negativa. Deitei um. Boa. Deitei outro. Caraca. Boa. Xerinha, tá muito caputinho. Negativa da guarita. Negativa da guarita, 140. Não vem me atirando. 240? Foi eu. Não vem me atirou. Fui eu que finalizar. Só bastava você. Só bastava você. Eita. Tem muita gente ali que estão. Ah, o cara tirou a traça. Onde é que a gente estava? O que? Atirou? Atirou. Ah, não. A cara não aberta ali. Onde? Marquei. Ficou? 31. Boa, máxima. Era só um? Era só um. Mas ele estava de cima não aberta. Ele veio se tem outros. Ele estava abriado. Parece que captou ele lá. Ó, aqui em cima. É guarita. Tem lá. Essa é da esquerda? É guarita da esquerda? Da esquerda. Tem aí. Mataram o cara que ia matar agora. Essa é da minha frente, né? É. É. Olha aí, vou abrir. Pode pegar ela ali. Olha o seu. É um filme todo, mano. Rapaz, nenhuma bala pega. Vou botar aqui pra trás. Tem carinho aqui. Mentira, é que tem carinho. Caraca, hein? Tem carinho aqui. O atório tem. Acho que é em cima, né, mano? Tem clock ainda? Fala qual parte pra mim. Vai em cima da casa dos andares. Vou marcar. Marquei um. Não, não bora essa arma não, mano. Marquei de novo. Marcado. No elétrico, dois. Dois. Isso, mano. Matou, matou. Amassou, hein? Bem-vindo, Babi. Bem-vindo. Pilar. Pra passar. Um, dois. Tá indo no pilar ainda. Tá no gás. 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 Boa! Que bala, hein? É louco. Bora, bora, bora. Trocar essa arma aqui. Tem quatro horas ainda. O arquitetório vai descer agora. Dá um sentado de cara na BT-8. Foi a minha tristeza. O arquitetório tinha porque tava marcando lá. Tá tudo em cima. Esse cara vai ter que pular. O Hugo já pulou. Já pulou, então. Vou pegar um container ali. O charinho tá limpando o mapa. O charinho tá limpando o mapa, mano. O charinho é o mito. Não vale o mito. Ó, em cima de o arquitetório tem drop. A plataforma amarela tem. Ah, eles vão ficar em cima da plataforma amarela. Nem compreendo que a gente fica aqui. Tem uma pontinha safe aqui ainda. Vamos segurar. Melhor a gente que ele poste na plaga. Ia ver o crânio deles. Eles vão pegar pela plataforma amarela e vai deitar, tá ligado? Tá vendo, Jesse? Deitava embaixo, esse. Embaixo onde desceu? Sei lá, mano. Já tava embaixo, eu acho. Ah, então. Não pensaram. Nossa, saiu um. Saiu um sentindo aí. Vai empaca agora, Babi. Na reta de você. Com o pênis é marcado. Vai pra ele passar. Tô chanel, Babi. Só passando. Mano, a mira na cabeça, não pega na cabeça. Opa! Deitei um, deitei capa e cê de três no outro. Pode olhar. Nossa, a granada toda hora eu ia ficar do pet, velho. Bora, Gui. Só com o P. Tem mina, tem vitamina. Calma aí. Foi. Invadiu. Vem, 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 não sei de onde. Vem, 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 não sei de onde. Tá em cima, será? Acho que tem em cima, Jesse. Tá aqui, tô vendo aí. Boa. Finalizei. Ficou levando costas, acho que celeiro. Coleiro. Coleiro. Coleiro tem, vai pegar cedo no coleiro. Tem casa L, costa aqui, né? Casar L, tem? Não sei que tava te dando isso ali. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não sei de onde. Bota gelo. Sentido do celeiro. Tem pra dentro de um postinal aqui, ó. Sentido dos pisos. De massa elétrica. Que isso, mano. O cara tentou meter um bagado pra mim. Bota sentido da casa ali, Jesse. Ah, 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 ah. Boa. Bota até aqui. Tá onde? Trava pra mim. Você é do lado da casa do celeiro. Ah, ele tá na casa do zombie. Tem que encerrar o milho errado. Não é reganado. Tem cara ali no corte. Não, capa, é 113, é essa aí. Fora do celeiro? Eu marquei, fora do celeiro, na escadinha. Na frente? Na cerquinha. Do lado do esquipinho. Ó, o card chegando. São três, são três. Vamos usar o reprisador do colete, né? Abastava com ele. Vem, Jesse. Tô com tico. 32. Boa. 31. Mentira. Varanda, Jesse. Cuidado, matou? Pegar um dia daqui. Só tem mais três. Segura. Só mais três? Aham. É, os que tá na casa aqui, Spar. Tá em cima? Tá em cima. Tá em cima, tá em cima aqui. Não meia ninguém. Puxa de... Peraí, tem que tentar com a granada lá. Caramba, pau. Não foi o bandeirão, foi tu? Não, acho que eles desceram, mano. Não, desceram não. Ah, estão no telhado, eu acho. Não, telhado. Aí, ó, desceu. Viado. Boa. Mais dois agora. Tomei igual a torre do esquipinho. Ah, não, mano. Calma aí. Vamos ver o que está aqui. Outro CR-7. Foi um. Foi. Boa, lenda. Odeio CR-7. Boa. A maçã. Não, um vício de boia onde é a maçã. Peveu, né? Peveu, né? Peveu, né? O time está muito forte. Apelões. 22 mais 11, 33, né? Que isso, 14, 33 kills? Mentira, a gente limpou o mapa, então. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau.